Olá pessoal, bem-vindos ao Fashion Decor in Cia. Eu sou a Miss DeCarly e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma make com dois pigmentos maras da marca nacional, da Alder Cassatt. Espero muito que vocês gostem e é isso, vamos lá pro vídeo. Ok pessoal, então vamos lá. Eu vou usar um pigmento da Alder Cassatt, que seria este aqui, sombra setinada, cobre avermelhada, não sei se vai dar pra vocês verem. Mas é um cobre bem avermelhado, como o próprio nome já diz, certo? Minha pele já tá feita, então espero não cagar ela com esse pigmento. Então vamos lá, vou usar um pincelzinho assim, de esponjinha, pra pegar bem esse pigmento. Esse pincelzinho é bom porque ele funciona que nem o seu dedo, assim, ele pigmenta bem. Não vou usar nenhum fixador, pra ver se ela fixa sem fixador mesmo. Ok, vamos lá. Uau. Uau, gente. Uau, vocês estão vendo isso? É pigmentado. E a cor é bonita também, gostei. Caiu no meu rosto. E agora, eu preciso de um pincel pra limpar. Agora eu vou pegar um... Vou pegar uma sombra. Sabe esse vinho aqui do meio, que é um marrom mais puxado pro vinho? Então, esse mesmo que eu vou usar. Este trio é da Mary Kay, se chama Móbulos. Yes, Móbulos. E aí, eu vou passando aqui na bordinha, ó. Vai ser mais... Tá dando pra ver? Vamos ver se dá certo, né? Caraca, tá caindo muito aqui. Caraca, que da hora. Fica bem bonito. Gostei. Agora eu vou passar um outro pigmento também da Audrey. Um canto interno do meu olho. Esse outro pigmento se chama Branca Gold. Ativo. Vou ficar bem aqui, ó. Pra dar um ponto de luz. Caraca, esse aqui brilha muito também. Au! Vou pegar um pincel de detalhe assim. Fazer aqui embaixo do meu olho com o mesmo marronzinha avermelhada, certo? E aí, eu vou pegar um pincel de detalhe. Vou pegar um pincel de detalhe. Vou pegar um pincel de detalhe. Caraca, adorei. Adorei essa make, gente. Uau! Fazer um outro olho rapidão. Pega um pincel limpo, ó, pra esfumar aqui, ó, a bordinha. Caraca, muito boa essa maquiagem. Agora eu vou passar o rímel da Mary Kay, o Lash Intensity, pra mostrar pra vocês as cerdas. Ele tem duas cerdas, uma mais curta, que dá o alongado dos cílios, né, alonga, e as cerdas mais compridas, que dá o volume. Eu já tenho vídeo aqui no canal, eu passando a máscara duas camadinhas, já dá um super volume. Lógico que essa make ficaria boa também com um delineado, mas não estou afim de delineado hoje. Poderia passar um lápis bege na linha d'água? Ou um lápis branco? Ou um lápis preto? Poderia. Quero, não quero? Fica do seu que quero. Gente, rímel é você saber passar também, viu? Porque não adianta comprar um rímel bom, que nem esse, e não saber passar. Aí faz isso aqui, isso aqui, e fala que não deu resultado nenhum. Minha filha, você não tá sabendo passar, é isso? Tenta me informar. Ah, mas como é que passa? Pega desde a raiz e vem fazendo zigue-zague até a ponta, passa por trás dos fios também, passa umas pontinhas do fio, usa ele assim, ó, pra puxar aqui o cantinho. Ok? Ok. Gente, agora eu vou passar o batom. O batom que eu vou estar usando aqui é o Top That da Mary Kay, líquido mate, um nude. Rosado. Nossa, gente, adorei essa make. Vou passar uma sombrinha aqui embaixo da minha sobrancelha que eu esqueci. Vou passar essa daqui, ó. Beijezinha. Do mesmo trio da Mary Kay que eu usei no conca, tá mais clarinha. O trio se chama Móbulas. Bom, pra finalizar eu vou passar um iluminador da Mary Kay. Esse é o Glowing Finish Illuminating Stick. Iluminador facial. Aqui. Gente, esse iluminador é um arraso. Esse é na cor Gold. Zuei, meu iluminador. Caiu no chão, meu iluminador de 90 reais. Não. Cara, esse iluminador é tudo. Vou pechar aqui minha franja. Caraca. Tô pronta. Só que não. Já venho pra finalizar o vídeo. Bom, gente. Minha franja não quer obedecer hoje. Mas eu vou finalizar o vídeo assim mesmo. Espero que vocês tenham gostado dessa make. Eu adorei. Os pigmentos da Aldo Cassato são mara. E é isso aí. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Não deixe de dar aquele joinha aqui embaixo. Se inscrever no meu canal. Que é o botãozinho vermelho. Se você não se inscreveu ainda. E é isso. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho